Boa noite, Noite dos Importados está começando agora, cada semana melhor, sempre trazendo para você produtos fantásticos, inéditos, grandes novidades que existem de melhor no mundo para que você tenha a mão, os melhores e grandes prazeres da vida. Para facilitar, já pega, separa um papelzinho, uma caneta e vai anotando as melhores dicas. Se por acaso você perder alguma informação, não tem importância nenhuma. 816-2411 é o nosso telefone de plantão de segunda a sexta no horário comercial. Então fique bem confortável, arruma um lugar bem gostoso para sentar, porque Noite dos Importados começa agora.